mega águia de ouro galera, olha aí um dos móveis mais lindos do Brasil, de radiolas, rack de aparelho sem dúvida alguma galera, esse aqui ó e como eu já falei pra vocês, uma radiola que cala a boca de muita gente que fala que não usa profissão porque os telespectadores que assistem meus vídeos sabem quem já custiu a potência que é a águia de ouro, a qualidade que é essa radiola e por isso ela também é recorde público pra onde passa porque é uma radiola que realmente agrada, dono de festejo, quem é organizador de eventos sabe da equipe que é a águia de ouro com duas radiolas, ali já está cobertinho o paredão da mega águia aqui dentro está um dos paredões da Império é um espetáculo de radiola, não é porque eu trabalho nessa radiola não mas vejam só vocês mesmos e acompanhem através da lente dessa câmera, olha aí essa é a novíssima Império do Som rapaziada